470 anos atrás, nascia no coração do estado de São Paulo a cidade de Santo André. Desde os seus primeiros passos até os dias de hoje, ela se tornou um importante centro urbano e econômico, com uma população diversa e multicultural. A cidade abraça todos que a acolheu como lar. E no centro dessa trajetória de progresso e crescimento está a Câmara Municipal de Santo André, um pilar importante da arquitetura da democracia, um centro cívico que traz harmonia entre os três poderes, desempenhando um importante papel para mais de 700 mil cidadãos. Cuidar do futuro é reconhecer a importância deste patrimônio, não só para a cidade, mas principalmente para os jovens e tudo o que eles representam. Para mim, significa o futuro. Não só o futuro, mas o presente. E a Guarda Municipal desempenha um papel fundamental na segurança e bem-estar da cidade, garantindo a ordem pública e protegendo o patrimônio municipal. São mais de 130 anos de histórias, estudos e projetos que fizeram a diferença ao longo de todos esses anos. Para mim, significa muito orgulho. Hoje, com 21 vereadores e vereadoras eleitos, eles fazem o trabalho de aprovação de projetos e, principalmente, fiscalização do executivo. E o vereador é o político mais próximo de cada morador, de cada habitante da cidade. Então, a Câmara tem um papel muito importante para encaminhar as reivindicações da nossa população, dos munícipes em geral. Então, ela tem um papel fundamental na vida da nossa cidade. Um espaço onde as demandas da população são ouvidas e transformadas em ações concretas, visando a melhoria da qualidade de vida de todos. A Câmara Municipal de São José representa a sustentação do cumprimento da legalidade que o executivo, os secretários e os funcionários públicos fazem para a cidade. Desde os seus primórdios, a Câmara mantém sempre, de forma consistente, o seu serviço para com o povo. A casa já foi ocupada por diversos representantes da sociedade. Há 131 anos, ela representa o povo de Santo André. O pessoal que trabalha na Câmara está no lugar que o povo de Santo André comanda. Só o povo que elege quem é que vai para lá. Nascido no município de Sertãozinho, localizada na região metropolitana de Ribeirão Preto, o senhor Belarmino Maximiliano, com 90 anos de idade, é o aposentado mais antigo da Câmara. Eu costumo dizer que quem passou pela Câmara de Santo André, deixou seu nome gravado historicamente como representante do povo de Santo André. Em um ambiente confortável e elegante, o plenário é um lugar de acolhimento, com uma estrutura projetada para ser uma casa de diálogo democrática. Onde todos são reconhecidos por zelar pelo funcionamento e eficiência da Câmara, garantindo o primordial para você, munícipe. Aqui você tem sua cidadania garantida. São 131 anos de debates, de vozes que ecoam, de decisões que moldam o destino da cidade. A Câmara Municipal de Santo André é o espaço em que a democracia se faz presente. Parabéns, Câmara de Santo André, dos 131 anos que ela representa realmente o povo de Santo André. 131 anos de história, compromisso e progresso. Rumo ao futuro cada vez melhor. A Câmara Municipal de Santo André é o espaço em que o povo de Santo André é o espaço em que o povo de Santo André é o espaço em que o povo de Santo André.